Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar uma animação através do seu áudio. Então você vai gravar normalmente, como eu tô fazendo aqui, e uma inteligência artificial vai animar e criar um videozinho para você. Você vai entender melhor quando a gente entrar no vídeo, você vai ver os personagens que você consegue criar o vídeo e tudo mais. Beleza? Então vamos direto lá para a aula. Bom, vamos entrar aqui no Google então e você vai digitar Adobe Animate from Audio. E é logo a primeira opção aqui, a ferramenta da Adobe, que é dentro do Adobe Express e tal, que é uma ferramenta que vem surgindo aí e concorrendo com o Canva, tá bom? Então ele já vem aqui em português mesmo, tá? E caímos na tela da animação. Então você vai ver animar a partir de um áudio. Você tem a opção de animar a partir de um áudio que você vai gravar agora ou você já pode ter deixado gravado o seu áudio e você consegue importar ele aqui. Beleza? Então aqui você tem algumas categorias para você escolher o seu personagem. Pode olhar aqui em todos ou pode escolher aqui ó, seres humanos, criaturas, comidas, emojis, animais, esportes, sala de aula, tá? Então vamos ver se eu pego um aqui. Acho que eu vou deixar esse médico aí mesmo, tá? É, vamos deixar esse médico. Ou poderia pôr o Bernardo, né? O Bernardo tá mais interessante, tá mais engraçado. Então vamos deixar o tal do Bernardo aí. E aí a gente pode mexer no fundo, ó. Pode escolher um fundo transparente, caso você queira usar essa animação em algum outro local. Pode escolher até mesmo, deixa eu ver se a gente consegue aqui ó, uma cor personalizada. Aí nessa cor personalizada de repente você pode colocar um verde também para fazer um chroma key se você quiser, mas como já tem o transparente não precisaria, né? Mas você pode trabalhar com outras coisas, por exemplo aqui o Bernardo na barraca de hot dog ou no fundo do mar, ou o que você quiser aí, tá? O que tem disponível. Mas você tem a opção ainda também de enviar uma imagem de fundo. Então se você preferir, pode ser qualquer imagem que você tenha aí, você pode enviar. Maravilha? Então aqui você ainda consegue trabalhar o tamanho. O que é o tamanho? O tamanho do vídeo, tá? O formato dele aqui ó, redimensionar para. Ah, você vai postar no Instagram, você vai postar no Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok ou personalizado, aí você escolhe. No nosso caso aqui, YouTube, então ele mostra essas opções, ó. Ou paisagem ou retrato. No nosso caso vamos em paisagem, tá? Vou mudar esse fundo que eu não gostei desse fundo aqui. Vamos ver o que a gente tem que encaixa, tá? Tem que encaixar aí as cores, né? Ficar uma coisa. Ou vamos usar transparente, não sei. Talvez eu use transparente para a gente ver depois se a gente consegue usar em algum lugar, né? Vamos ver esse aqui. Bom, vou colocar o Bernardo dentro desse escritório aqui, beleza? Então aqui o que a gente vai fazer? Escolhi personagem, escolhi fundo, tamanho. Aqui você tem a opção de gravar. Então eu vou gravar aqui e você tem a opção de deixar aqui aprimorar fala. Se você passar o mouse, ele diz faz com que a gravação de voz pareça ter sido gravada em um estúdio profissional. Então ele dá uma melhorada aí no áudio, tá? Então eu vou deixar assim acionado e vamos ver como é que fica. E vou gravar. Lembrando, aqui você pode importar em quatro formatos, ó. MP3, AIF, Wave ou MP4. Só pode ter no máximo dois minutos e no máximo um giga, tá? Caso você vai importar. Se você for gravar, é no máximo dois minutos. Então vamos lá. Vou gravar. Vamos ver se vai pegar, né? Porque eu estou utilizando o microfone e já está gravando, mas eu acredito que ele vai aceitar sim. Então eu vou clicar em gravar. Ele pede aqui para permitir, ó. Está vendo? Então ele vem aqui. Permitir que ele use o microfone. Sim, eu tenho que permitir. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo feito com o Adobe Express na ferramenta Animar a partir de um áudio. Isso é a ferramenta de inteligência artificial da Adobe que a gente está testando e já temos um vídeo completo ensinando como fazer isso passo a passo, que é o vídeo anterior a esse aqui. Caso você tenha interesse, vai lá ver como é que a gente fez esse vídeo e vamos ver como que esse bonequinho vai ficar de tanto que a gente está falando, se ele vai gesticular, o que está ficando. Lembrando que a gente pode mudar o fundo, a gente pode deixar o fundo transparente, a gente pode mudar o personagem ou mesmo importar um fundo, né? Um fundo que nos agrade, que não tem aqui e que a gente acha que tem muito mais a ver com o nosso personagem. E a gente tem vários personagens. Tem personagem aí que são seres humanos, criaturas, comidas e tudo mais. Então é uma ferramenta bem interessante e mais ainda, melhor ainda, né? Uma ferramenta totalmente gratuita que a gente pode utilizar desta forma, podendo falar até dois minutos, beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse resultado, gostou dessa brincadeira, vai lá conferir o vídeo anterior de como que a gente fez isso e os personagens que têm à sua disposição aí. Maravilha? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Pronto, encerrei aqui. No caso, eu apertei pausar, tá? Então, pausar. Caso eu queira retomar, continuar gravando, eu clico em retomar. Ele vai continuar do ponto que eu já falei e vai gravar mais um pouco até os dois minutos de limite máximo. Se eu não gostei, clico em cancelar. Ele começa do zero. Gostei? Quero isso mesmo? Concluído. A ferramenta de IA deles aqui vai trabalhar. Então ela fica ali melhorando o áudio e tal. Fica esse aqui. Então eu vou esperar e volto daqui a pouco assim que passar, né? Assim que ele fizer todo o trabalho para a gente poupar o tempo de vocês. E aqui ele fica dizendo algumas coisinhas, né? Enquanto ele faz esse trabalho. Calculando o movimento de cabeça, exportando e tal. Teoricamente, é para você esperar. Mas ele já fica dizendo mais ou menos o que está fazendo. Mesmo que não seja verdade, né? Mas está ali trabalhando. Então olha aí. Ele terminou. Levou um tempinho. Aqui mais ou menos, eu acredito que ele tenha levado uns 5 minutos para fazer tudo. E eu gravei mais ou menos aqui, ó. 1 minuto e 30 segundos, né? Então se eu passo o mouse aqui em cima, ele me permite apertar play. E aqui embaixo eu consigo editar. Se eu quiser cortar algo, sabe? De repente, ó. Ficou um tempo vazio. Eu quero cortar, tá? Então temos essa opção. Vamos ver aqui, ó. Vou apertar o play e a gente vê como é que ficou. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo feito com o Adobe Express, na ferramenta Animar a Partir de um Áudio. Isso é a ferramenta de inteligência artificial da Adobe, que a gente está testando. E já temos um vídeo completo ensinando como fazer isso passo a passo, que é o vídeo anterior a esse aqui. Caso você tenha interesse, vai lá ver como é que a gente fez esse vídeo. E vamos ver como que esse bonequinho vai ficar de tanto que a gente está falando. se ele vai gesticular, o que está ficando. Lembrando que a gente pode mudar o fundo, a gente pode deixar o fundo transparente, a gente pode mudar o personagem ou mesmo importar um fundo, né? Um fundo que nos agrade, que não tem aqui e que a gente acha que tem muito mais a ver com o nosso personagem. E a gente tem vários personagens. Tem personagem aí que são seres humanos, criaturas, comidas e tudo mais. Então, é uma ferramenta bem interessante e, mais ainda, melhor ainda, né? Uma ferramenta totalmente gratuita que a gente pode utilizar desta forma, podendo falar até dois minutos. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse resultado, gostou dessa brincadeira, vai lá conferir o vídeo anterior de como que a gente fez isso e os personagens que têm à sua disposição aí. Maravilha? Então, é isso. Um grande abraço e até a próxima. A gente percebe que tem alguns erros aqui. Erros, por exemplo, a sincronia da boca não está perfeita, né? Acho que ainda para piorar, né? Em português, então, isso dificulta um pouco mais. Mas, vamos pensar que esse é o começo, o começo de uma ferramenta que está sendo lançada. Imagina como que vai ficar daqui a alguns meses e anos. Essa e outras ferramentas. Então, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Se você quiser editar aqui, você vai ver que ficou um tempo em silêncio. Você pode cortar um pouco aqui, tá? Posso cortar um pouquinho aqui também. Vou cortar um pouquinho. E é isso. Agora, eu posso simplesmente clicar em baixar e tal. Ou eu posso voltar e reeditar, fazer outras coisas lá. Então, vou clicar em baixar. Então, ele colocou aqui para a gente baixar. Agora, é só escolher onde eu quero baixar, colocar o nome. Ele colocou o nome aqui do personagem, né? Bernardo. Mas, você pode colocar o nome que você quiser e deixar ali em MP4. Eu vou deixar Bernardo mesmo. Mas, vou colocar aqui resultado. Aula. Adobe. Animação. Animar. A partir de um áudio. Maravilha. Então, vou deixar esse resultado aqui. Esse nome aqui, né? E vamos ver como é que ficou depois de pronto ali mesmo. Clico aqui para abrir. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Esse é um vídeo feito com o Adobe Express. Na ferramenta Animar a partir de um áudio. Isso é a ferramenta de inteligência artificial da Adobe. Que a gente está testando. E já temos um vídeo completo ensinando como fazer isso passo a passo. Que é o vídeo anterior a esse aqui. Caso você tenha interesse, vai lá ver como é que a gente fez esse vídeo. E vamos ver como que esse bonequinho vai ficar. De tanto que a gente está falando. Se ele vai gesticular. O que está ficando. Lembrando que a gente pode mudar o fundo. A gente pode deixar o fundo transparente. A gente pode mudar o personagem. Ou mesmo importar um fundo. Um fundo que nos agrade. Que não tem aqui. E que a gente acha que tem muito mais a ver com o nosso personagem. E a gente tem vários personagens. Tem personagens aí. Que são seres humanos. Criaturas. Comidas. E tudo mais. Então, é uma ferramenta bem interessante. E mais ainda. Melhor ainda, né? Uma ferramenta totalmente gratuita. Que a gente pode utilizar desta forma. Podendo falar até dois minutos. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse resultado. Gostou dessa brincadeira. Vai lá conferir o vídeo anterior. De como que a gente fez isso. E os personagens que tem à sua disposição aí. Maravilha? Então, é isso. Um grande abraço. E até a próxima. Então, olha aí. Esse vídeo ficou bem melhor sincronizado. Porque a gente estava vendo no navegador. Então, devia estar tendo lag ali. Então, fica mais complicado. Mas, esse vídeo ficou bem melhor. Sincronizou bem melhor. E tal. Na hora que interrompe a fala. Na hora que continua a fala. Beleza? E caso você tenha interesse em aprender muito mais também do Google Drive. Nós temos um curso bem completo. Com mais de 5 horas ensinando passo a passo. Vários detalhes da ferramenta. Com dicas que vejo que muitas pessoas ainda não fazem nem ideia que é possível fazer. Já temos mais de 150 alunos. E seguimos crescendo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Caso você tenha interesse. E temos também aí na descrição do vídeo e nos comentários fixado. Um cupom de desconto que expira logo. Mas que pode te ajudar bastante. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou. Curte. Se inscreve no canal. Marca o sininho. Para você sempre ficar sabendo os conteúdos novos assim que a gente posta. E compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.